Ganhar asas, conquistar grandes sonhos é o desejo de toda e qualquer pessoa. Todavia, ninguém será capaz de construir voos bem-sucedidos se antes não aprender a conquistar a liberdade dentro de si mesmo. Venha para o Encontro Curar-se para Ser Feliz nos dias 27 e 28 de agosto aqui na Canção Nova. Também estarão presentes a Eliana Ribeiro, o Márcio Mendes e o Davidson Silva. Participe! Participe!